É cara, eu acho que foi todo mundo, Paulo Foi todo mundo? Coisa boa É, rapaziada que não tá aí, o único que não deu ok, que não tá na cidade é a Grega Tem a facção do Limãozinho Bota só mais um grupo aqui que eu tô indo aqui E o rapaziada do Audaz